Fala, galera! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Cantinho dos Números no canal do The Clock. Nessa semana, o Thursday Night Football trouxe pra gente mais uma virada absurda do Atlanta Falcons, né? Mais uma vez que o Kirk Cousins recebe a bola no finalzinho da partida e consegue arrancar uma vitória. Dessa vez, o Falcons estava perdendo pro Bucks por 30 a 27, faltando cerca de um minuto. Conseguiu um drive pro field goal e logo em seguida venceu o jogo na primeira posse, na prorrogação com um touchdown bem longo. E aí, olhando esse jogo e tal, que foi um dos melhores jogos da temporada até agora, eu fiquei pensando um pouco sobre os tempos do passado um pouco mais recente da liga. Como a gente falava, né? Que muitas vezes, se a gente deixa muito tempo com a bola com o Patrick Mahomes, com o Tom Brady, muitas vezes eles vão fazer a diferença e vão conseguir a virada. E eu fiquei pensando um pouco mais sobre essas questões de drives de vitória, buscar viradas no fim do jogo. E aí, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o que os números falam sobre isso. E é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje, que eu achei um estudo legal pra gente discutir. Então, é isso. Mas, antes da gente chegar nesse tema, eu queria fazer o recado de sempre, né? Pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal do On The Clock, curtirem, compartilharem esse vídeo. Não esquece também de ativar o sininho aqui no canal pra receber as notificações quando saírem vídeos novos. E, novamente, como sempre, não deixe de considerar se inscrever como um membro no canal. A gente tá produzindo bastante conteúdo. Toda semana tem vários vídeos pros membros aqui do canal On The Clock. Então, vale bastante a pena. É um custo-benefício muito valioso. Então, é isso. Fica o meu recado. Mas, agora, sem arrastar mais, vamos direto pro conteúdo do vídeo. Então, baseado nessa pesquisa que eu fiz, eu encontrei um estudo do ProFootball Focus que fala, justamente, sobre essa questão dos drives pra vitória ou empate no fim do jogo. Então, quando o time precisa de um touchdown, do field goal, pra virar o jogo ou pra levar a partida pra uma potencial prorrogação. Então, esse estudo é no qual eu vou me basear aqui, porque eu vou passar aqui com vocês. E, nele, a primeira parte foi dividir todos os drives que foram realizados entre 2018 e 2022 em quatro categorias. A primeira delas seria faltando de um a três minutos no segundo quarto. Então, no final do primeiro tempo. Faltando de um a três minutos no final do último quarto, no final do jogo. E aí, nessa situação, tem duas possibilidades. Ou o time precisa de um field goal, então, perdendo de três ou menos pontos. De zero a três pontos. Ou, então, o time perdendo por um touchdown. Então, precisando fazer quatro a oito pontos pra empatar e ou virar a partida. E, por fim, tem os drives chamados comuns, que seriam todos os outros drives. Só que aqui, pro propósito dessa análise, foram excluídos todos os drives que tiveram uma ajoelhada na bola. Então, eram drives que o time não tinha nenhuma intenção de pontuar. Então, eles estariam meio que poluindo essa análise. Aí, a primeira coisa que foi feita foi analisar qual era o percentual de vezes, em cada um desses tipos de drive, que o time pontuava. Então, a conclusão que foi chegada é que, quando o time precisa da pontuação, ele, de fato, ele costuma pontuar com mais frequência. Comparativamente, quando o time precisa de um field goal ou menos, ele precisa anotar um field goal pra empatar ou virar a partida, ele pontua em cerca de 46% dos drives. O que, se a gente comparar com o normal, com os drives comuns, essa porcentagem costuma ser de 36%. Então, é um crescimento considerável. E, se a gente olha pras situações em que o time precisa de um touchdown, a gente vê que esse touchdown é conseguido em 31% das situações no final do jogo. Então, faltando de um a três minutos, quando o time recebe a bola precisando de um touchdown, ele consegue esse touchdown em 31% das situações, que, comparado com touchdowns em drives comuns, eles acontecem em 23% das situações. Então, fica bem nítido que, quando um time precisa da pontuação, ele consegue ela com mais frequência. Mas aí, então, saindo dessa análise mais descritiva e básica, o estudo, ele tentou avançar um pouco e investigar o impacto da qualidade do ataque e da defesa que estavam envolvidos nessa história. E aí, pra fazer isso, ele se baseou em alguns modelos que o próprio ProFootball Focus tinha pra determinar a força, a qualidade do ataque e da defesa. E aí, ele criou um modelo pra prever qual é a probabilidade do time pontuar no drive de acordo com cada uma dessas quatro categorias de drive. E aí, pra isso, ele tinha como entradas pra esse modelo, dados de entrada pra esse modelo, informações como a posição de campo onde o drive começa, quanto tempo falta no relógio, a quantidade de tempos que o time com a posse tem pra pedir, a qualidade desse ataque e a qualidade da defesa que esse time tá enfrentando. Então, ele rodou esse modelo, chegou nas probabilidades, e aí, baseado nisso, ele percebeu, e foi concluído, né, a partir desse modelo, que os times, quando eles têm um ataque top 8, vamos dizer assim, eles pontuam cerca de 9% mais, quando eles precisam de um field goal, pelo menos, eles pontuam cerca de 9% a mais do que um ataque mediano. Então, times com ataques de alto nível, eles vão pontuar com mais frequência em situações que eles precisam dessa pontuação do que times com ataque mediano. Até aí, parece uma conclusão natural, ok, mas o estudo confirma essa percepção que a gente tinha. E, além disso, fica evidente, a partir desse estudo, como o ataque tem um efeito maior nessas pontuações no final do jogo do que a defesa. E isso meio que replica algumas conclusões que a gente já viu, já discutiu em outros vídeos aqui no canal, que eu já falei um pouco sobre essa questão da defesa, como ela tem menos impacto preditivo do que o ataque no geral. Qualquer dia a gente discute isso em mais detalhes, mas aqui só repassando por essa questão. E aí, para terminar, o que ele fez foi, baseado nesse modelo, tentar entender qual é a probabilidade de pontuação em algumas situações. Então, ele desenhou um cenário em que você tem um ataque de elite, um dos melhores ataques da NFL, e você tem dois tempos para pedir ainda. Então, imagina um drive nessa situação, e aí você precisa de pelo menos um field goal. Nessa situação, o time pontua, tem a probabilidade de pontuar de 70% se ele recebe a bola com pelo menos dois minutos no relógio. E essa probabilidade é de cerca de 50% se esse time tem 30 segundos no relógio. Então, assim, você pode jogar uma moedinha que vai ser a chance do seu time conseguir esse field goal, ou até mais, se você tiver um dos melhores ataques da liga, e 30 segundos no relógio no finalzinho do jogo. Então, assim, o impacto de um ataque de altíssimo nível, realmente ele é muito relevante. E, além disso, ele verificou também esses mesmos cenários, só que dessa vez com o time precisando de um touchdown para empatar ou virar a partida. E aí, a conclusão que ele chegou foi que, se você tem dois minutos e dois tempos para pedir ainda, o seu time tem 50% de chance de conseguir esse touchdown e levar o jogo para a prorrogação, ou então conseguir a virada. E se você tem cerca de 30 segundos no relógio, você tem mais ou menos 35% de chance. Então, quase um terço de chance de conseguir esse drive bem sucedido. Então, assim, as chances são muito altas. Então, basicamente, as conclusões que esse trabalho chega, elas são intuitivas, elas são conclusões que a gente esperaria, naturalmente, elas confirmam algumas percepções que a gente tem só de olhar o jogo, né? Mas é importante, né? Aqui eu queria reforçar essa mensagem, né? De que é importante, muitas vezes, a gente ter os números e uma análise feita em cima desses números para a gente poder confirmar algumas percepções que a gente tem do jogo. Então, eles não são só para a gente tirar conclusões mirabolantes ou dizer coisas completamente novas e inovadoras, né? Então, às vezes, o importante é a gente confirmar aquilo que é óbvio e ter a certeza de que aquilo que os nossos olhos estão percebendo, eles se refletem na realidade. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer bastante pela atenção aqui no vídeo e dar um recado. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema para a gente abordar nas próximas semanas, podem ficar à vontade. A caixinha de comentários está aberta para todas essas sugestões. e é isso, muito obrigado e encontro vocês na semana que vem aqui no Clube de Membros do canal. Valeu, um abraço e fui!